E aí Erik Nada Só no e aí e aí o que eu estou fazendo e aí e aí e aí e aí e aí e aí é e aí era o porque e aí e aí a a a a a Vai ver? Deixe-se ver láout nas cães. Por mim Pouco E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É muito bom. . . . . . . . . . Olha aí.